A nossa discussão é a retenção de perdas. Então, ele vai ativar os ganhos que as pessoas tiveram no seu governo. E vai fazer a conexão com propostas, não no sentido de promessas, mas simplesmente conectando uma coisa à outra. E fazendo a sensação de que eu vou ter austeridade, que a minha perda vai parar, eu vou estagnar a perda e vou começar a ganhar. E quem é o grande elemento simbólico disso? Eu não sou lulista, eu sou uma pessoa sem preferência ideológica. Mas eu ganho Bolsa Família. Se eu ganho Bolsa Família, eu posso ganhar mais alguma outra bolsa, eu posso ganhar um Minha Casa Minha Vida, que a habitação vai ser uma coisa importante para as pessoas. A cidade pode receber recursos para fazer viadutos, para fazer avenidas. Então, ele vai sonhar, ele vai tentar sonhar. Isso no campo da emoção. Ele não faz um cálculo de que as políticas públicas estão à disposição e que, assim como Marrone pode acessar, os outros também podem. Tanto é que, logo depois do primeiro turno, a prefeita Paula vai anunciar as casas populares que a cidade ganhou, 250 e poucas casas, que são políticas do governo federal. Ela vai acessar isso. Mas como faz a ideia de que Marrone é amigo do Lula, Marrone fez isso como prefeito, a pessoa faz um cálculo que é diferente da escolha racional de quem tem uma informação republicana. Ele não vai olhar essa questão republicana. Por outro lado, vamos para o caso do Peronde. Aí é uma outra forma de emocionar. Vamos voltar para o exemplo. ele vai trazer uma nova agenda. Eu não dizia para alguém, eu não dizia na pesquisa, eu não pensava que a pauta do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, da cidade crescer... Pô, eu estava pensando em retenção de perdas. De repente, o cara está me fazendo sonhar com uma outra agenda. Vem cá. Ele não é um político. Ele é diferente. As pessoas vão dizer que ele é diferente. Ele é diferente. Ele é diferente. Ele é diferente. Ele é uma novidade. Ele tem determinação. Ele me passa confiança. A determinação leva a confiança. Ele foi construindo um vínculo de confiança com o eleitor. E quando o eleitor criou esse elo de confiança, ele falou com o eleitor. Ele falou com o coração do eleitor. Ele falou com os sonhos do eleitor. Ele deu tesão para este eleitor que confiou nele. E isso tem um vínculo extremamente emocional. E o que você acha que ele capitalizou para ele agora? Totalmente. Totalmente. Uma próxima eleição. Barrone é o prefeito. Peronde é o vitorioso. E o que você acha que ele não é o seu valor? Abertura